Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o nosso desafio engenheada e estamos indo bem, né? Por enquanto tá tranquilo, 15 duplicantes, ciclo 60, deixa eu colocar aqui para iniciar a minha criação de Mokura, cadê? Eu tô tentando fazer a conquista de carnívoro, né? Antes do ciclo 100, vamos ver se vai dar tempo, estações, beleza, pet, aqui, um para... cadê? de comida, um ponto de soltura e um alimentador. Ótimo. Certo? Certo. Quanto falta para o cidadão, o Haroldo aqui... Ah, falta pouquinho. Então terminei o... Praticamente na hora aqui, né? O que eu acho que eu preciso? Talvez eu precise de mais uma espinaria de metais? Não, acho que não. Acredito que não. O vulcãozinho já bem nesse mapa, hein? E aí, Haroldo? Nada ainda? Nada, tá quase lá. Um monte de bucura aí para você capturar, mano. Deixa eu já até dar um... Capturar aqui, eu sempre esqueço. Captura o N. Manda aquela captura aqui... E traz para cá, pro curas. Prioridade Mars. Prioridades aqui. Or Vamos. Amém. Banheiros garantidos Como é que estão as rotinas aqui Dois, quatro, seis, oito Dois, quatro, seis Só tem mais um aqui nessa rotina aqui Seca o chão E aqui pode ser com areia Pode alimentar isso com areia Curinha E aqui é Mucura e Mucurinha Vieram outros, tá de sacanagem Tá vinte e quatro pontos Esse Poké Casco aqui pode Tentar me zoar Podia fazer um viveiro De Poké Casco aqui também Aqui é o que eu vou cancelar Essas duas portas E vou deixar esse viveiro Com o tamanho Será que eu deixo pra trás Um pouco de Amalgama de ouro Mas não tem problema Aê, Aro Aquaria Master Ok, vamos lá Vamos começar a puxar esse oxigênio Pra base Vamos lá Bombas Doando bomba de gás aqui Doando bomba de gás aqui Na verdade cabe um monte aqui Opa, deu ruim aqui Não vou ter material Ó, a procura já chegaram Aí sim O cara Esse é eficiência Isso é o que eu chamo de eficiência Como é que a gente vai controlar Essa quantidade de mucura aqui dentro Primeira coisa Eu tenho que tirar Uma porta dessa Preciso descer um fio pra cá Pra começar Pode ser Esse aqui eu vou descer pra base Esse aqui eu vou descer pra base Esse aqui Esse aqui Esse vem pra base Vai suprir toda a demanda da base Aqui, aqui Luz aqui Até aqui, beleza Aqui também Essa bomba aqui Pode ser ligada direto Direto na Na rede Então liga aqui Desconecta esse cabo aqui E esse aqui tem que ser Prioridade mais alta Material insuficiente O meu cobre Providenciado Acabonada Bastante pobre ainda Nem tanto, né? Poderia ter mais Aqui E aqui Chegou de bom Opa, mais carne Tupeira come terra Hum, interessante 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 Tupeira come terra Vou dar um pouco de pobre aqui Ok, aí o próximo Vou puxar daqui Essa aqui Vai ficar responsável Por alimentar esse sistema Aqui Viu muito cobre 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 Combinado Esses ovos de topeira Me deram Me deram uma ideia Mano Quanto eu tenho de terra Carvão, água Limo 309 toneladas É Elas não comem pouco não Viu, mano? Elas não comem pouco não As topeiras Elas arregaçam Vou pôr uma incubadora Um sensor de criatura Aqui dentro E energia Que pode usar Esse mesmo Beleza Tá lotado Já aqui, né? Não, ainda não Ainda tô feliz 81kg de oxigênio Pro bloco Tão aguardando A máguma de ouro Mas eu não tenho Cancela É melhor Desconstruir esses dois Desconstruir esse Desconstruir esse E vamos começar a puxar o oxigênio Do nosso sistema aqui Poderia deixar as pontas Pra Poderia deixar as pontas Pra Pro traje, né? Melhor opção Então pega Esses dois aqui Este Vai trazer o oxigênio Pra base Infelizmente eu não posso trazer oxigênio Pra cá, mano Mas eu vou trazer só por enquanto Se eu ver que aumentou muito a pressão Aqui embaixo Aqui eu tiro Se não vai entrar oxigênio Na Eles alcançam Aqui alcançam O hidrooxigênio ali na produção de comida Na armazenagem de comida Produção de comida Não tem problema Hidrooxigênio Tá, com isso aqui Eu sustento 20 duplicantes na base Com essas quatro bombas aqui Eu sustento 20 duplicantes na base Não tem germes Então o oxigênio poluído Não influencia em nada Será aqui, por favor? Que eu não lembro o que eu ia fazer aqui 90 quilos de oxigênio por bloco Opa, já deu aquela esquentadinha ali no meio Não preciso me preocupar com resfriar A parte da produção de oxigênio Então, mano Tá tranquilão Contador atual 33 criaturas Tá bom Ciclo 65 E aí, esquecendo Mais um duplo Quem entrou A Lara Ela tem 3 de criatividade 3 de construção Carregar peso Continua carregando peso Continua carregando peso A bolhas Continua carregando peso Porque o Haroldo é o novo cozinheiro O Hugo Já pode vestir traje E o Haroldo Grelhar level 2 E o Victor Carrega peso Galadriel carrega peso Opa Que besteira A Maria Já pode ser nossa engenheira mecatrônica Josué Carrega mais peso Carrega mais peso Construção melhorada Beleza Falta de pesquisa Importante Importante Aqui, né Essas duas aqui São importantes Modulação térmica E a BAC Que vai fazer Modulação térmica E depois Aperfeiçoa Medlínquo E o resto Depois não é Nada mandatório Não Só Peraí Que tem que acelerar Desconstruir Já A parte Da geração De oxigênio Acelera Essa bagaça Os fios Agora é só Aguardar Este fio Aqui Vem pra cá Vem pra cá Cuidado aqui Que a água Tá subindo E aumentar aqui Quase que eu matei Um duplicante Rapaz Essa foi por pouco Você vai Sabia Tá Vai aumentar A pressão Do oxigênio Aí eu vou ter O oxigênio Mais baixo Aqui Eu não preciso Me preocupar Tanto com isso Lotou? Não, não lotou Ainda Bom, como é que vai Funcionar o sistema Aqui Aqui Vai ser sempre Ovo de bucura A não ser Que o sensor De criatura Tenha Esteja Abaixo Tem que conectar Aqui O cabo Também Só lembrar O que eu ia fazer Não, não é que eu ia fazer Espera aí que eu já vou lembrar Calma aí Deixa só Dois, quatro, cinco Dois, quatro, cinco Deu alguma coisa errada Aqui nas bombas Né, mano? Se aqui era o meio Não, tá certo É isso não Iniciar o processo Dos trajes Eu não tenho caniço E plantar caniço Vai ser um problema Que eu preciso De temperatura Para plantar o caniço Acho que o caniço Dá para plantar aqui Não dá não? Vinte e um graus Não lembro Fica nisso Ah, pá, pá, pá Temperatura De vinte e dois A trinta e sete É, aqui no meio Eu consigo plantar O problema é que ele vai Água poluída nele E ele precisa de três De altura, não é isso? Eu vou tentar plantar aqui O caniço aqui Um aqui Um aqui E um aqui Acho que a temperatura Aqui dentro está boa Eles conseguem entregar A garrafinha, né? De água poluída Para o caniço E, rapaz, agora que eu vi Eu plantei Rangarvore aqui Agora que eu vi Tem rangarvore aqui Rangarvore aqui E aqui Rangarvore aqui Rangarvore aqui Mas eu ia misturar Com aquela água Lá de cima Tá Aqui é o seguinte Quando eu estiver Acima de De cinco Parece que eu errei aqui Era uma porta-não Aqui Não pode inverter, né? Vai abaixo de cinco Para manter aqui ligado Para manter aqui produzindo E aí Para eu tirar os ovos daqui Outro sensor de criatura Na verdade Como já tem criatura suficiente Aqui O máximo de criatura Que vai ter aqui São o Sete Autolaçar excedente E a procura excedente Vem para cá Para baixo Apertado já Porque tem quantas Aqui tem dez Ele não veio lá sair Então tem dez Beleza Produção de oxigênio Vai que vai Já vai Entrar em pressão Já a base Já vai estabilizar A pressão de oxigênio Eu tenho que abrir aqui Agora Para construir aqui Eu tenho que fazer isso aqui Eu vou tentar Tem aqui água poluída E o peixe ali Transformou tudo em água Putz Eu tinha água poluída Meu excedente aqui Eu estou transformando Em água não poluída Tem uma tonelada Tá Eu vou ter que pôr lá embaixo Mas eu vou fazer um esqueminha Depois Para começar a regar Esses canices manualmente Para que eles consigam Chegar aqui E pegar Consegue Se eles conseguirem Construir Eles conseguem Ok Então Temperatura corporal A semente A semente Que estava fria Continua caindo A temperatura Hum Tirar essa ponte Aqui Vou desconstruir Essa ponte E vou deixar Entrar só a água Quente Só essa água 34 graus Vamos ver o que vai dar Aí A gente construiu a ponte Agora só vai entrar a água Aqui Quente Ok O caniço já está crescendo Prioridade 9 Para a entrega do caniço Da água E aí Vamos já Começar a pensar Já na parte Dos trajes Se eu fechar Aqui Agora Perder o acesso Ao No metal Fazendo essa reta Aqui Aqui Bucura Traz pra cá Tudo Vai Eu queria também Fazer Escolher o modelo Drek Caramba Será que eu vou conseguir Fazer essa Conquista do carnívoro Mano Zoom da colônia 27 mil calorias Eu consumi Ok Apertado ainda Deixa eu botar Areia Aqui embaixo Também Peraí Acho que eu já posso Remover já o fio Daqui Né 16 quilos de hidrogênio Já mano Acumulado Tirando Checagem Aqui Mais ou menos Pode ser Não vou medir nada Não Enquanto até aqui Vocês dão o fio Pode ser Esse aqui Ah que legal Já tenho Quase 3 toneladas De ferro Já mano Já dá pra começar A pensar Já no No aço Já tô Já Dando umas porradas Aqui Já Ainda não Casca de ovo Pacal Casca de pokecaspo E pode só isso E trazer Uma população Dois quilos Pra cá Ó Um quilo Pra cá Aí Eu preciso Fechar Aqui Não posso Deixar Os duplicantes Ficar Na verdade Eu não sei Se eu vou Fechar Aqui Talvez Aqui Eu faça Mais uma Plantação De Eu repito Essa plantação Aqui Talvez Eu repito Aqui embaixo Tá indo bem Não Peraí Tem alguma coisa Mais importante Na frente Que era Aqui Perfeiçoamento De líquido Ok Vamos botar Aqui Pra fazer Fábrica De trás Temperatura Corporal Ainda Aqui Ainda Mas tá subindo 21.9 Mais um pouquinho De água Pra entrar Aqui Ó A água Tá subindo A 36 É O problema Aí Cresceu Crenício Crescendo 1% É É a água Que eu tô regando O problema Tô regando A água Extremamente fria Mas aí 4% Já 5% Aí Beleza Aí Humildão Tá Crescendo Humilde Ahn Aqui Põe pra carregar Quando tiver 100% Prioridade 9 Mas nem 100% Eles são Usados E aí Tá difícil Clicar Na montura Soturno Porque não Tá escovado Beleza E aqui Põe areia Perfeito Perfeito Será que é Que eu tirei Mucuri Mucuri E foi né Esperar pra ver Acho que foi isso Beleza Tem duplicante ocioso Mas não era pra ter Aqui tá tudo pronto Começou a encher Já aqui de oxigênio E só faltam os trajes Trajes de cobre Começa fazendo uns 20 Aí vai mano Cano crescendo 38% Esse aqui Tá temperatura corporal Ainda né Ó 21.6 Mas tá subindo Será que eu posso fazer? Trocar os canos Pra cano radiador Mano Se eu trocar o cano Pra cano radiador Hum não tem Tô pesquisando agora Tô pesquisando agora Tem água aqui Deixa ficar sua torna Só diminui o metabolismo Reprodução 2% por ciclo Hum 70, 30 ciclos Será que dá? 30 ciclos é Mocura pra caramba Hein mano A gente pode tentar Abrir aqui Abrir aqui E abrir aqui E manter o processo Essa porta A porta fica aberta Ok Terminou a pesquisa? Bota um pouquinho Eu tô usando água Extremamente gelada Eu tô usando água Aí aqui eu vou dar um Espaço aqui a mais A gente vai ter Mocura em cima e embaixo Ciclo 70 Vou pegar mais um duplicante Pra gente finalizar Aí E a água aqui Como ela tá A 35 graus Vamos passar aqui Uns canos radiadores Aqui só pra Só na parte dos caniços Aqui ó 4 aqui Isso Muito bom 5 aqui E 5 aqui Isso vai dar uma Uma calibrada aqui Na temperatura Aqui da parte de baixo Tem que tomar cuidado Pra não aquecer demais Né? Aqui a gente tá plantando Duas plantas Que não se conversa Muito bem Em termos de temperatura Que é o caniço E a flor de seda Hum Ok Já foi tudo aqui Beleza Agora a gente pesquisa De cima pra baixo Sem compromisso Deixa eu ver se já deu certo Ó Já deu certo O caniço de cá Também já começou a crescer Esse aqui também já tá crescendo E esse aqui também já tá crescendo Perfeito Temos 4 caniços Esse aqui Rapidinho ali Eles vão gerar Aí o que a gente precisa Se eu não me engano São 3 ciclos Pra cada um Não é isso? 2 ciclos Então aqui A cada 2 ciclos Eu tenho 2 trajes Poderia até plantar mais Poderia plantar aqui também Vou plantar caniço aqui também Eita O problema é que Eu não consigo trazer o cano Até aqui Essa ponta Planta aqui Planta aqui Planta aqui Planta aqui E planta aqui 3 aqui Como é que eu faço Pra trazer Até aqui A água Teria que dar uma volta Aqui por baixo Ah, esse lado não tem como Cancela Tá muito frio Tá muito frio aqui Muito frio Vou copiar aqui Só Beleza O oxigênio já começou a chegar Aqui já No refeitório Temperatura do oxigênio Vamos ver Cora que tá a temperatura Aqui Aí que beleza Tá esquentando já Tô comendo argila Mano Você tá comendo Meia argila Você tá maluco Hum, essa porta Não era pra tá fechada Pronto Beleza Tá ótimo Deixa eu ver como é que tá aqui Perfeito Joga mais água poluída Aqui ou não Acho que tá na hora De descer essa água Aqui Vamos ver aqui Que a gente consegue Aqui Tem um monte de pokecasco Aqui pra gente começar A fazer aço Também Porque Já já vou Começar a descer Né Vou pôr pra entregar Os trajes Aqui assim que tiver Não chegou energia Aqui ainda Não fiz as pontes Ah, legal O jogo Não abriu O painel de energia Aí Pronto E a última novidade É que agora O material do traje É de terra Né Eu não sei se é um bug Não sei mano O que que é Mas Normal não é Foi alteração recente Então Eu colocar Eu regar Ela com 80kg De água poluída Gelada Acaba meio que Regularizando A temperatura Da região Porque a água Tá menos Nossa Tá acabando Já a água Tá menos 13 Se essa água Derreteu Já era pra essa água Ter derretido Aí caiu Ok Essa água Tá vindo agora Ih rapaz Caiu pra água Pra lá Ainda bem Que não Aqui dá pra secar Oh Deletou aqui Vocês viram Líquido demais E Deletou também Deletou ali mano Líquido Ah não Aí eu vou perder Acesso aqui Pera aí Ah vai estourar aqui Beleza Muita pressão Carvão não vai aguentar Ali vai estourar E vai descer Vai ficar água Poluída aqui De novo Caramba Eu devia ter feito Um esqueminha aqui Pra essa água Ter batido aqui Mano Tá Continua subindo aí Tá bom Isso me trouxe Uma água Que temperatura 3 graus Na verdade Não Acho que essa água Aqui Eu tô confundindo Né mano É verdade Ah ela tá 10 graus Tá bom Tá bom Melhor que negativo Tá ótimo Só não era pra ter Caído água Ih eu tô perdendo O bônus do restaurante Ninguém viu Essa porta aqui Mano E eu preciso de água Disponível Aqui mano Bombo manual Água salgada Não Salmoura Não Água poluída 4 toneladas Disponível Beleza Então tá certo É isso que eu quero Eu não sei se vai Aguentar muito tempo Isso aí Olha lá Continua Cair no água Opa 95 graus Aí sim Já continua subindo Já Já Deixa descer Essa bagaça Aí Essa água Vai direto Pro núcleo Mas vai direto Pro núcleo Essa água Vou até botar Um bloco Aqui Desse lado Aqui Pra água Pingar Pra cá Direto pro núcleo Sem dó Já tem o traje Perdi Aqui A água Poluída Na altura Do Descavar Aqui Terminou a pesquisa Quase Né 5,73 Beleza Não vou esperar Virar o 75 Não Vou Já Vamos finalizar Esse episódio Já Está me voando Né Mano Caiu água Aí Você não vai Deixar o negócio Acontecer Beleza Finalizar Esse episódio Por aqui Tá indo Tudo bem Já começamos A fazer os trajes Escolhi um modelo Obrigado Estou Apimentado Quero sim A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Não age E aí E aí E aí E aí E aí